Hoje eu ganhei uma partida sem ter internet, sem fazer nada, sem colocar cartas no jogo E aí Clashers, beleza? Banda Clash na área, mais um vídeo pra vocês, galera é o seguinte Eu tava jogando de boa hoje, deitadão no meu sofazão de boa, jogando e eu tive uma surpresa muito grande Eu tava lá jogando de buenas e aí do nada minha esposa veio e tirou a internet da tomada Sim, imagina como eu fiquei bravo, é, mas ela tirou da tomada, na hora caiu a internet, pum, parou tudo E eu tava no meio de uma partida, nesse momento eu tava empatado em 1x1 a partida e cara, eu fiquei muito nervoso Mas, bom, calma, antes de eu explicar o que aconteceu e como aconteceu, já vai clicando no botão se inscrever aqui embaixo Clica aí no botão se inscrever pra poder fazer parte da família, estamos aí próximos de 750 mil inscritos E conto com vocês pra gente bater essa meta Ah, e me falaram que se der like no vídeo vai ganhar lendária Hihihi Ah, hahaha Bom galera, é o seguinte, então o que aconteceu foi o seguinte Estou aqui na minha conta principal e eu vou mostrar pra vocês, galera Eu vou mostrar pra vocês com este, essa gravação que eu fiz mostrando o replay e como foi que eu ganhei Sim, eu ganhei galera, eu tô aqui na conta principal, eu vou abrir o replay pra vocês poderem ver também aí como aconteceu tudo isso galera Porque sim, eu ganhei e foi muito engraçado Olha aqui galera, eu abri aqui o replay e foi essa partida, 3x1, sim, foi um 3x1 galera Impressionante, tava 1x1 quando caiu a internet, parou a internet, vocês vão ver que parou mesmo porque eu não faço nada mais E o cara continua jogando e ele toma um PT Olha aí, vamos ver agora, colocar aqui ó Vou deixar na velocidade normal pra gente acompanhar o jogo e eu ir mostrando como que foi que aconteceu Eu não tô jogando agora realmente, eu gravei pra mostrar pra vocês depois Mas ficou muito engraçado Bom, o meu deck é aquele deck que eu utilizo de golem com bruxo sombria Então é bem legal esse deck, é bem rápido também Tem ainda os morceguinhos e ele roda muito rápido É um deck muito rápido apesar de ser de golem Então o golem é a carta pesada delas Vamos lá, ele veio com um corredor, então ele tá com um deck de corredor Olha o nível do corredor dele, o corredor dele é nível 11, nível máximo E aí ele vai batendo na minha torre, mas eu não liguei muito porque eu tava com o coletor Ele jogou a bola de fogo, não teve problema Porque eu acabei tendo que utilizar o golem assim mesmo Porque eu perdi a vantagem, mas tinha pelo menos um finalzinho ali de elixir rolando galera Bom, eu vou mostrar pra vocês, eu coloquei ali meu combo Comecei a colocar meu combo em prática O golem, a bruxa sombria por trás, um pouco mais atrás Até ficou um pouco junto ali, tinha que ter sido um pouquinho mais pra trás E aí eu coloquei ali o mega servo pra tentar dar aquele dano final nas arqueiras Acabou perdendo o mega servo, mas o veneno resolveu tudo por ali E aí nesse momento aqui, ia dar muito bom Porque eu coloquei além de tudo ainda os morceguinhos E aí essa torre meu irmão, já era Foi pro famoso beleléu, como diz o Flakes Caiu, tá 1x0 pra gente 2.400 na outra torre, tá muito bom pra gente E vocês agora vejam e comecem a prestar atenção no que acontece Nesse momento tá 1x0 galera, 1x0 Ele vai fazer o combo dele e eu vou tentar fazer o meu combo Primeiro eu joguei ali o meu coletor do lado esquerdo Ele colocou o corredor ali Eu vou tentar defender o corredor com o mínimo possível que eu posso pra defender Consegui defender ele, o resto eu não vou mais mexer E aí veio o que complicou ele, quando jogou a bola de fogo de novo Mas, o que eu fiz Nesse momento eu falei, cara, eu vou montar meu combo Da mesma forma que eu fiz do outro lado E vai dar certo Eu joguei meu golem e aí o que aconteceu Bateria ficou fraca, mas beleza Tá valendo Bom, e aí eu comecei a montar meu golem Coloquei a Bruce Zombie atrás do golem E vou colocar o Mega Servo também O que acontece Ah não, nesse momento eu coloquei o Mega Servo E aí eu coloquei o veneno Na hora que eu coloquei o veneno, cara Nesse momento, acabou a internet Eu não faço mais nada a partir desse momento Pode ver que o meu Elixir vai ficar em 10 Nós estamos batendo na torre lá com aquele combo que eu tô Ele vai derrubar aqui Eu não tô mais mexendo em nada Ficou em 10 ali o Elixir, ó Ele derrubou a minha torre E o meu combo que tinha ficado Do que eu coloquei da última vez que eu coloquei cartas na mesa Ficou batendo Batendo, batendo, batendo E levou a torre dele, cara Ele simplesmente ignorou Não defendeu Não percebeu que a minha internet caiu Ignorou tudo Foi pra 3 coroas Mas, mano Ele vacilou Por quê? Porque eu consegui meter 3 coroas com as tropas Que já estavam na tela No momento que eu tinha internet ainda, galera Ou seja Eu ganhei essa partida Sem ter internet, galera Vocês estão vendo aí o meu deck O deck que eu utilizei Que eu mostrei pra vocês Esse foi o deck que eu utilizei lá Nessa batalha E deu muito bom, galera Então Eu ganhei essa batalha Sem internet Tava 1 a 0 É, eu falei que tava 1 a 1 Mas, na verdade, tava 1 a 0 Quando eu coloquei as últimas cartas Na tela E caiu a internet Que a mulher tirou da tomada O Wi-Fi Porque ela falou que tava muito ruim Na hora que caiu a internet Tava 1 a 0 Ele derrubou uma torre As minhas tropas que já estavam na tela Derrubou a torre dele E aí os dois foram pra 3 coroas Só que eu fui pra 3 coroas Sem colocar nenhuma carta na mesa Foi com o que já tava E já tinha derrubado uma torre Ou seja, aquilo ali foi suficiente Pra levar 3 coroas E pra garantir a vitória Cara, que loucura Ganhamos sem colocar nenhuma carta Nessa etapa final Sem internet Sem jogar Imagina a minha alegria Na hora que eu voltei no jogo Na hora que voltou a internet Eu coloquei no jogo Eu olhei e falei Mentira Mentira que eu ganhei essa partida Eu preciso fazer um vídeo Mostrando pra galera Como que eu ganhei Essa partida Sem Wi-Fi Sem internet Galera Foi muito doido Rapaziada Então é isso Se você curtiu esse vídeo Já vai deixando seu like aqui embaixo Se inscreve no canal E é isso rapaziada Ah, é o que eu falei né Tá rolando lendária grátis Pra quem tá deixando o like Tamo junto Um abraço É nóis Fui E hoje nóis grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida Me